O Tirelão 308 Esse tá bacaninha, viu? Dei uma caprichada aqui, vocês vão gostar Tem umas paradinhas exóticas Esse aqui, por exemplo, ó Tava guardado na minha coleção Eu nem vi esse jogo Nem testamos rapidinho lá Mas nem vi que jogo que é Mas é um jogo, é... Como é que chama? De Homebrew Então vai nessa caixinha Tem manual, tá? Oi, Astro! Sei lá, acho que é isso Então tá, temos aqui o Ice Rock aí na caixinha Bonitinho, Gravitar Também é um joguinho mais ou menos recente 1988 é recente, né Carol? É Kitima, a galera tá curtindo bastante Aqui a gente colocou de volta o... Preciso escolher avulso, Tia, Riot e processador O extensorzinho de cabo, né? Pra DB9 Tem uns malucos que cortam aqui só pra Pra fazer como reparo Mas não compensa, a gente sempre vai colocar também outros Pra reparo O troféuzinho Só que esse aqui é prateado, ó O bot meio tem o dourado E esse aqui a gente foi feito um pouquinho desse daqui Agora chegou os joguinhos novos aqui de Nintendinho 3 em 1, né? Turtles Os 3 Turtles aqui E esse aqui são 4 em 1 Né? Joguinho de porrada Aqui não está... Esse é o Mega Atari A gente tá sem a caixinha Vai ser assim Aí no futuro que a gente voltar a imprimir a caixinha Aí vocês me lembram e eu mando pra vocês sem custo nenhum Aqui nossos chaveirinhos Chaveirinho, chaveirinho DMSX, Odyssey Tá aqui Por que colocou esse Odyssey? Citei lá Ah não, não tá lá Aquela de outra cor Então beleza Esse aqui é pra controle do Odyssey Ok Tem dois controlinhos do Odyssey Esse aqui é um joguinho de Baseball pra PC Windows 95 Ou pro DOS, né? Aqui é um joguinho do ColecoVision Não é Atari Esse é um kit a ver Não é iPlay De repente vale a pena você pegar Uma plaquinha iPlay lá E usar esse kitzinho aqui Esse é um joguinho lacrado Por 7800 Uns gráficos bonitinhos Então, tá aí Aí um joguinho bacana aqui Por WinTelevision Que ele é bem chamada Mas esse aqui é réplica do Invaders, né? Space Invaders Então, tá aí Aí um joguinho também na caixinha Do Centipede Pra Atari 5200 Ó, tem overlay Nunca usado, ó É, que tal Ah lá, um Mega Drive que não funciona Por que será que não funciona? Sei lá, né? Não funcionou Oi, eu tinha falado Eu não ia mais colocar a caixa de Activision Não, eu falei Que eu não ia pôr Sim, é a última vez É, eu devia ter tirado Que o pessoal não tá dando valor E é uma tristeza Tá aqui uma capinha pro Nintendo 64 Um controle Zeebo Aqui um jogo Odyssey Brasileiro Aqui vai uma caixinha de Bindy Aqui a fonte I Play Fonte muito boa Pra você pôr no teu Atari É, cabinho Cabinho de USB-C USB-C Ok Tá aqui O Nucard Aqui já vem com cartãozinho de memória O Nucard Tá aqui Aí joguinho Night Driver Muito bom USB-C USB-C vem na caixinha Novinho Esse aqui nunca é demais Ter um desse, né Carol? Verdade Aí o Mistério Ah, ops O Mistério, na verdade Ele também é um Home Braille Aí é um joguinho Que o pessoal Fez aí Pra aplicativo de celular Que você fica Batendo assim Ele vai voando Conforme você tá batendo Bá, 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 bá Tá? Então vamos ver Descobrir qual que é Um console data Tá? Então a gente tá procurando ter É Cada leilão Um console diferente Modificado pela gente Né? Ele é totalmente revisado Um Já com a placa AV Possivelmente eu tenha Alguma placa trocada Vamos ver se não tem alguma coisa Porque um cara Ah, mas tá trincado Tá quebrado Bá, bá, bá É leilão, né? Acho que não tem nada quebrado aqui Não sei se não Né? Então tá aí Então esse aqui é um O console Vai ter que uma imagem maravilhosa Pra você É Jogar e guardar o teu Isso aqui é uma plaquinha De madeira De Atari É de Atari, né? Tá escrito aqui É Esse aqui é um Também Que é um lotão enorme Que eu comprei Né? De Mega Drive Pra você poder jogar também Guardar o teu É um kit É um kit disquete De MSX Se a galera que gosta De MSX aí Mas não garanto nada Que tá funcionando aqui Beleza? É só pra quem gosta De disquete Leva o kit inteiro Aqui Ah, tem Nossa Tem três aqui Acho que é 29 e 1 Mas não sei se tem 29 Tem uns dez jogos Aqui, eu acho Aí esse kit Esse sem limite De escolha Deu uma Aperfeiçoada Agora dois kits Acetato Nib Antes era um Mantenho três Agora esse aqui Ó Você leva um Pede um Leva os dois Ó Então o Joy Test E o AV Mode É uma escolha Só leva os dois Né? O cabinho de AV também De RF também Virou Escolha infinita Então a gente tá sempre Aperfeiçoando Aí nós temos aqui Nossos joguinhos Avulsos Space Invaders Esse aqui é o Red Label É raro de encontrar Turminha Pacman CCE Jawbreaker Speedway Decathlon Starriders Snoopy Pantanal Isso aqui é pit Ou isso aqui Deve ser né Decathlon Riveride 2 Skate Unicappers Isso aqui tá quebrado Hein? Olha Boxing Aí funciona Riveride Tênis Plus Tênis mais outro Jogar Tênis 4 em 1 Só Deus sabe Quais são os jogos Space Jockey Boxing Mais 2 Ah tá aqui Para ligar o jogo Desligue Ligue o aparelho Pra trocar Desligue Ligue Que você põe Ah não Pera Tá mal explicado Isso Aí tem aqui O Mario Que mais Carol Falei tudo? Você mostrou Essa última fileira? Mostrei aqui Falei Aqui ó Aqui ó Ah esse último aqui Não falei? Nossa Tá com pressa Tá aqui ó Serial Batendo Bunny Bopper Aqui Esse aqui também é raro Ver esses verdinhos aqui Mega Mania E Pac-Man Apple Vision Adventure Apple Vision Pitiful Pinball Piva Qual é o nome Do fabricante Do cartucho Ah viva é emoção Será que é isso Não? Mas escreve lá Jawbreaker Video Chats Gremlins Nossa senhora Aí você pode tirar Aqui Pra você fazer Proctor Pra você entender A luz lá De casa Gremlins Por que tem chavinha? Porque acho que Tem dois jogos Só o Gremlins Que funciona É isso que é isso Né? É isso aí Agora foi Né Carol Sim O cenário do Mario Se for falar Do Mario Bababá Chaveirinho Bababá Multileilão Boa sorte A todos Obrigado